Para Deus todas as coisas são possíveis Mateus 19, 26 diz Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis É muito empolgante saber que para Deus todas as coisas são possíveis Em nosso pensamento humano, nós damos uma travada Por assim dizer, quando nos deparamos com alguma coisa impossível para nós Ficamos frustrados, sem esperança Com Deus, porém, isso nunca acontece Quando colocamos a nossa confiança nele, um outro mundo se abre para nós Um mundo de impossibilidades que jamais pensaríamos ser possível na esfera natural Você pode ter praticamente se esgotado tentando realizar alguma coisa E quando finalmente desistiu e a entregou a Deus Viu que ele fez com facilidade O que você havia lutado por muito tempo para tentar conseguir Sei disso porque muitas coisas impossíveis em minha vida Quando tirei as mãos, Deus agiu de forma sobrenatural Fico feliz por servirmos um Deus de impossibilidades Mesmo que a palavra impossível faça com que nos sintamos frustrados e sem expectativas Precisamos acreditar que há esperança Não importa o quanto as coisas pareçam ruins Se Deus pode pegar um coração duro, pecaminoso, cheio de ódio e amargura E torná-lo terno, santo, amoroso, perdoador Nesse caso ele pode fazer qualquer coisa Infelizmente, por vezes, não percebemos o tamanho do milagre da nossa salvação Nós nos tornamos criaturas completamente novas E recebemos um novo começo na vida quando aceitamos a Jesus Cristo como salvador Segundo a Coríntios 5,17 Não há nada mais tremendo que isso Não é de admirar que o evangelho seja chamado de boas novas Deus pode transformar corações Se eles permitirem isso Curar um corpo doente Ou restaurar a vida financeira Ele pode alimentar 5 mil pessoas com o almoço de um garotinho Andar sobre as águas Ler o coração dos homens E qualquer outra coisa que queira fazer Nada é impossível para ele Nunca olhe uma situação E pense ou diga Isso é impossível Pode ser impossível para os homens Mas para Deus todas as coisas são possíveis Se continuarmos orando e crendo Deus pode continuar trabalhando Mas se desistirmos Fechamos a porta para o milagre que Deus tem em mente para nós Você pode dizer Vinícius, você não entende a situação em que se encontra a minha vida Meu conselho é que você lance para Deus essa situação Já comece a agradecer crendo que ele vai transformá-la no seu maior milagre Ele pode agir de acordo que tudo resulte no seu bem Então você terá um testemunho que dará coragem a outras pessoas Com Deus todas as coisas são possíveis Tome posse disso Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado, Deus Todo-Poderoso Deus das impossibilidades Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo Estão vivendo muitas impossibilidades Para ti, Pai, todas as coisas são possíveis Por mais impossíveis que pareçam Entregamos em suas mãos Todas elas Para que somente o seu nome seja glorificado Não vamos desistir E esperaremos o milagre que está prestes a acontecer Cremos no seu agir e seremos testemunhas vivas da tua glória Para encorajar outras pessoas a receberem também o seu milagre Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém, meu amado irmão e irmã Se você gostou, dê o seu like E escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho para receber notificações Quando eu postar um novo vídeo Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz A nova aliança é uma realidade E vai mudar a sua vida radicalmente Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo Te amo em Cristo Jesus Te amo em Cristo Jesus